Uma imagem mais ou menos é até tolerável de ser assistida, mas um áudio tipo assim expulsa qualquer um da sua live ou do seu vídeo. E hoje eu trago a solução mais custo-benefício para quem precisa de um microfone com uma qualidade sensacional, gastando relativamente pouco dinheiro. Esse aqui é o Fifine K669, e sim, eu vou utilizar ele durante todo esse vídeo. É um microfone condensador cardioide, isso quer dizer que ele captura muito bem o áudio que está na frente dele, mas à medida que chega nas laterais e na parte traseira, a captura é bem menor. Eu pedi ele no AliExpress para o meu irmão e paguei cerca de 130 reais, o que é um valor fantástico pelo que ele oferece. Até então, dentre os modelos de microfones condensadores baratos, eu conheci apenas o BM800, que ficou famoso no YouTube há um tempo. Porém, esse microfone, mesmo que custe pouco, bem menos que o Fifine K669, necessita de outras coisas, como uma interface de áudio com alimentação Phantom Power de 48V para tirar o seu melhor. O que acaba fazendo com que eles custem praticamente a mesma coisa. Como eu não tive a oportunidade de testar o BM800, não posso falar muito da qualidade de áudio, mas eu diria que é ok pelos vídeos que eu vi pela internet. O Fifine K669 é um microfone muito bom para quem procura qualidade, bom preço e comodidade, já que basta você plugar ele no computador, ajustar o nível e começar a gravar. Antes que me perguntem, o microfone foi comprado no dia 12 de julho e foi recebido no dia 29 do mesmo mês, o que dá 17 dias corridos. Porém, teve uma diferença, dessa vez o produto veio por pinhais ao invés de cajamar, como de costume. E eu tive uma pequena impressão de que chegou um pouco mais rápido. Além disso, na descrição desse vídeo tem alguns links com os melhores preços desse microfone, caso você tenha interesse. Logo que eu abri a caixa, eu tive uma experiência bem legal, veio extremamente bem embalado na caixa da marca, que é simples e bem bonita. Dentro vem um microfone com alguns selos, manual de instruções e o grande diferencial da maioria dos anúncios do BM800, por exemplo, que é um tripé ou suporte. Enfim, não sei exatamente qual o nome. Além disso, eu fiquei muito surpreso com o microfone, que tem um peso bem bacana e aparenta ser bem robusto. Só que é bem menor do que eu imaginava. Mas não que isso seja um contra, muito pelo contrário. Facilita para carregar para diferentes lugares e até mesmo para não poluir a sua mesa, caso você opte por utilizar o suporte que vem na caixa. O microfone não possui nenhum outro ajuste ou botão, a não ser o ganho ou nível. O cabo tem uma espessura legal, não parece que vai quebrar, porém não possui revestimento em tecido e nem é destacável, o que pode ser um contra caso o cabo quebre, e aí você teria que desmontar todo o microfone para substituir. Todo o corpo do microfone é em metal, exceto o knob de ganho e a base. E por falar em base, ela é do tipo mais comum, sem absorção de impacto ou vibração. Mas removendo essa dele, é possível utilizar o shock mount ou aranha, como você preferir chamar. E assim você evita que ao esbarrar no suporte ele trepide muito ou transmita alguns ruídos. Outro pequeno detalhe, que pode até não fazer diferença para alguns, é a falta de um pop filter ou uma espuma protetora, que filtra os sons de pp. A depender do nível do microfone e da distância dele com a boca, pode ser que alguns ruídos causados pela letra P e letra B estourem um pouco o áudio e incomodem ao ouvir a gravação. Para finalizar, eu resolvi fazer alguns testes comparando ele com outro microfone que tem por aqui, o Behringer B1, que é o que eu utilizo geralmente para fazer as gravações do canal. O B1 custa bem mais que o K669 e ainda necessita de uma interface de áudio com alimentação phantom power para funcionar. Para ter uma base, eu vou deixar os dois ganhos na metade e fazer algumas gravações. Bom, a partir desse momento a gravação não vai ter nenhuma modificação de efeito, ou seja, não vai ter filtro de ruído, não vai ter equalização, nem reverb, nada disso. Para a gente ter uma noção do som puro dos dois microfones. Agora você está ouvindo o som do Fifine K669 e agora você está ouvindo o som do Behringer B1. E para você ter uma noção de como é que está o setup aqui, os dois microfones estão posicionados assim, o Behringer B1 vem por um cabo até esse mixer, que é a interface de áudio já, onde eu plugo na USB. Como vocês podem ver também o phantom power está ligado, que é aquele mais 48 volts, tudo no meio aqui, ou seja, eu ganho na metade e sem equalização nem nada. E o Fifine, que é mais simples, tem só o cabinho aqui e vai direto para o computador ali atrás, não sei se vai dar para ver. Fazendo uma observação, dá para perceber, depois dos testes aqui, que o K669 tem um pouco menos de grave que o B1 e com um ganho na metade, ele capta um pouco mais de ruído. Mas claro, tem mais volume que o B1 também. Essa comparação é bem desleal porque estamos falando de microfones com valores bem diferentes e propostas diferentes também. Mas eu quis trazer isso para você entender que para ter uma qualidade de áudio bacana, não é preciso gastar tanto assim. Levando em consideração tudo que o Fifine K669 oferece, eu acredito que seja uma solução muito boa e que cumpre muito bem sua proposta. E se você está aqui até esse momento, bom, eu vou deixar uma dica para você. Se você quiser comprar o K669, siga a loja da Fifine no AliExpress. Em diversos momentos, eles dão cupons de desconto muito bons para quem segue. E foi assim que eu tive 15 dólares de desconto para comprar esse microfone. Se você curtiu esse vídeo e essa dica, claro, deixa um peteleco no like para me dar uma moral. Se for novo por aqui, não deixe de conferir os outros vídeos e se inscrever no canal. Valeu e fui!